Nós vamos agora, 11h53, vamos direto para o Bico do Papagaio. Esse aqui é o programa que mostra o Tocantins de cabo a rabo, de norte a sul. O Tocantins aparece aqui, porque aqui nesse programa o povo tem vez, o povo tem voz. Aqui o povo fala e o povo aparece. E quem vem agora do Bico do Papagaio é ele, meu amigo Robert Lancoquim, mais uma vez trazendo uma informação importante e um pedido de socorro do povo da pequena, carismática, histórica Itaguatins. A água que está chegando na casa do povo é de fazer vergonha. Fala aí, Robert Lanco. Bom dia, Jerônimo. Recebi mais uma vez reclamações oriundas da cidade de Itaguatins, mesma cidade que é banhada por esse majestoso rio Tocantins aqui ao fundo. Por isso que eu escolhi esse local para gravar. Eu recebi algumas imagens através do aplicativo WhatsApp de moradores lá de Itaguatins reclamando quanto à água potável que eles recebem lá de uma empresa chamada Hidrofortes. É a empresa que está tomando de conta do sistema de abastecimentos de água lá de Itaguatins. Essas imagens que vocês vão ver aí são imagens de moradores lá da cidade que enviaram para o WhatsApp aqui do Toc Notícias. E eu resolvi fazer essa reportagem para mostrar para vocês a situação da água que eles estão consumindo. Na verdade, nem todos estão consumindo porque a maioria, os que têm condição, já me disseram através de um grupo do WhatsApp lá. Eu recebi a informação que eles buscam água em chacras das pessoas que têm chacras vizinhas lá, que têm uma água boa, água de poço artesiano, por exemplo, estão consumindo dela. Porque a água que está chegando nas torneiras dos moradores está vindo com um produto muito forte que, inclusive, está entupindo as caixas d'água. Alguns moradores tiveram que limpar as caixas d'água e encontraram isso aí que vocês vão ver nas imagens. Olha, Alícia, a sujeira da caixa d'água que tem. Como a água daqui é suja. Antigamente, as pessoas bebiam essa água e tinham muitos que estavam morrendo. Esse aqui, cujo os rins da pessoa. Parece assim, um sal, tem cloro, não sei, né? Olha o tanto dentro da caixa d'água. E derrubar do pé da caixa para fazer outra. Que situação? Quem já se viu a pessoa beber uma água dessa? Olha aí, pessoal, olha aí, ó. Foi tirada a caixa d'água. Olha. As paredes da caixa d'água que foram tiradas. Essa quantidade de calcalho aí da água aqui. Essa água de Itagotinho. Isso é uma vergonha, rapaz. Uma empresa vagabunda dessa aí, dizendo que essa água aí é própria para o consumo. Não existe isso, não. Onde com a água dessa é própria para o consumo? Eles mesmos próprios não tomam essa água aqui, ó. Essa água é só, ó. Essa massa aí, cria uma crosta na caixa d'água. Não tem ninguém que consegue tomar uma água dessa aqui. A gente se imagina, se imagina uma quantidade de massa dessa aqui no estômago da pessoa. Aí o cara que nós estamos pagando uma água aqui, pagando uma coisa só para manhar a planta. E nem para manhar a planta não presta. Estão pagando uma coisa que não é para o consumo. Isso é uma vergonha. Dizendo para vocês e mostrando a realidade aqui, ó. Foi tirada da caixa d'água. Isso aqui não pode acontecer numa cidade tão bela como Itagotinho. Já está acabada. Ainda dá uma situação mesmo. Ó. Aí diz que é água potável, né? Aí diz que é água potável. Uma empresa toda essa daí. Então está aí, Jerônimo. A reclamação aparentemente procede porque foram três moradores que enviaram vídeos da situação. É uma crosta muito grossa que cria. Eu acredito que os órgãos competentes de fiscalização devem fazer uma visitinha lá em Itaguatins para ver se realmente estão colocando esse produto aí, que eu não sei qual é, na quantidade certa. Eu já trabalhei de pintor. E eu lembro bem, Jerônimo, que quando a gente pintava com a cal, que você deixava um pouco dentro do balde. No outro dia, quando você ia utilizar o mesmo balde, criava uma crosta parecida com essa aí que o rapaz mostrou no vídeo. Então, eu peço aí também que os nobres vereadores lá de Itaguatins se atentem a essa situação. Haja vista que a empresa não é do município, é uma empresa terceirizada, no caso, que está tomando de conta do sistema de abastecimento de lá. E alguém tem que tomar uma atitude porque essa água deve fazer mal para as pessoas se consumir. Porque para banhar, eu acredito que ainda dá. E quanto à última reclamação que nós tivemos lá dos moradores, que a prefeita estaria fazendo obra em plena pandemia, que ela está reformando a prefeitura, a notícia que eu recebi, Jerônimo, é que a prefeita foi até a Câmara Municipal dar explicações lá à Câmara Municipal. E os moradores, não sei se é com brincadeira, né, com a famosa gozação, dizem que lá da casa deles escutava os aplausos que os vereadores davam para a prefeita. Lá em Itaguatins não existe oposição na Câmara Municipal. A informação que me deram é que nove vereadores, os nove vereadores lá da Casa de Leis, apoiam a prefeita Ivone de Barreto. Eu acredito que esses vereadores estão merecendo receber uma cartilhazinha de função do vereador. E eu já estou até pensando, Jerônimo, me mandar fazer essas cartilhazinhas e começar a enviar para as Câmaras Municipais aqui da nossa região, que é para muitos aprenderem o que é a função de um vereador. É com você, Jerônimo. Valeu, Coquinha. Agora o que eu acho difícil... O porrete caiu aqui. O que eu acho difícil é que lá na casa da prefeita, duvido que a água também esteja desse jeito aí. Duvido. Mas vamos aguardar para ver o que é que a prefeitura vai se posicionar em relação a isso. E vamos buscar informações. Agora o povo de Itaguatins, prefeito Ivone, que precisa ser tratado com respeito. Viu? Doze horas, vamos embora agora. Amiga Nubia, um beijo para você.